Na semana que vem, os 193 membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, se reúnem em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para discutir temas que afetam a vida de todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no encontro. Em 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha é quem representa o Brasil pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU. Nos anos seguintes, era ele quem liderava a lista de oradores do debate geral. Acabou criando uma tradição. Todos os anos, é o representante do Brasil que dá início aos discursos da Assembleia. Repetindo o ato de Oswaldo Aranha e de tantos outros representantes brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro vem aqui à ONU trazer a mensagem do Brasil ao mundo. Mensagem de que o país cuida do meio ambiente, acolhe imigrantes de outros países e está aberto a investimentos estrangeiros. A ONU foi criada no pós-guerra, em 1945, no esforço da manutenção da paz entre as nações. Hoje, conta com 193 países que têm direito a voz e voto em igualdade. O Brasil também é membro fundador da entidade. O Brasil sempre deu uma participação elevada, uma importância elevada à sua participação na ONU, melhor dizendo. E tem, enfim, nos seus discursos, momentos bastante históricos, de muita importância. Um dos discursos que entrou para a história foi o discurso do chanceler Araújo Castro, por exemplo. O chamado discurso dos 3Ds, desarmamento, descolonização e desenvolvimento, ganha muita força na agenda da ONU. Com o passar dos anos, o conceito de segurança foi ampliado e outros temas foram adicionados aos debates da organização, como mudanças climáticas, direitos humanos e migrações. Hoje se fala em segurança humana, por exemplo. Então, garantir a segurança significa garantir o bem-estar, garantir o direito à vida dos cidadãos, dos indivíduos. O Brasil tem representações permanentes nas Nações Unidas, nas cidades onde há escritório da ONU. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos e em Genebra, na Suíça. Essas representações acompanham de perto a agenda da organização. O Brasil tem sido um membro muito atuante, inclusive nos esforços de manutenção da paz das Nações Unidas, por exemplo.